Música Agora com a história absurda que aconteceu aqui em Salvador. Uma família do interior do estado recebeu uma ligação de um hospital aqui da capital avisando que um parente deles tinha morrido. Eles vieram hoje pra cá pra buscar o corpo, mas quando chegaram no hospital, o susto. Quem estava no caixão era outro homem. E o corpo que eles tinham vindo buscar já tinha sido enterrado como indigente. Saber que o irmão tinha morrido foi uma dor pra seu Geraldo. Mais difícil foi receber a notícia de que o corpo do irmão, o único que veio de Santo Estevão ganhar a vida aqui em Salvador com ele, tinha sido enterrado como indigente. Isso foi muito pior. O corpo que faleceu ontem, seis horas, agora chega nove horas, e aí dá dez horas, o corpo já tinha se imputado com... Não pode acontecer isso não. Como indigente, né? Diz gente, exatamente. Isso não pode acontecer não. Isso aí a gente vai ter que correr atrás. O único irmão que eu tinha, meu vizinho, amigo, pode dizer que há 40 anos que a gente mora aqui junto. Todo mundo mora no interior, só eu e ele que mora aqui. É de doer, é de doer. A família passou a maior parte do dia na porta do hospital esperando por respostas. Aloysio Ramos Ribeiro, de 61 anos, estava internado por causa de um coágulo no fígado, no hospital geral Ernesto Simões Filho, desde o dia 29 de dezembro. Ele morreu ontem à noite. Mas hoje de manhã, quando o carro da funerária, que veio de Santo Estevão, a mais de 150 quilômetros de Salvador, chegou no hospital para buscar o corpo, percebeu que não era o de Aloysio. Porque lá na etiqueta do corpo, aquele corpo tinha entrado em óbito desde o dia 28 de dezembro. Foi aí que você teve a certeza que estava errado. Exato. Então já era uma coisa desumana, né? Está um corpo ali em decomposição e você vê que ninguém do hospital teve assim a sensibilidade de tirar aquele corpo, porque não era para estar ali mais. Maiara era a nora de Aloysio. Cada vez que fala do sogro, não segura a emoção. Ela reclama da falta de informações do hospital. Eles não deram uma justificativa. O único rapaz que tinha ido pegar o corpo falou que só tinha aquele corpo para entregar, que por isso que ele tinha entregado aquele e chegado a colocar no caixão. E aí deixaram a gente esperando, sem nenhuma explicação. Luan disse que o último desejo do pai era ser enterrado em Santo Estevão. Ele precisou encontrar forças para lidar com a perda e exigir que o hospital resolvesse a situação. Deus quis ele do lado dele e ainda passar por isso ainda. Não basta ter a dor da perda, ainda você ter essa dor de não poder enterrar o seu ente querido. No caso, meu pai. Então a gente está indo lá agora na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Nós pedimos entrevista à Secretaria de Saúde do Estado. Mas a CESAB, responsável pelo hospital Ernesto Simões, disse que só falaria por nota. A secretaria admitiu que houve um erro e prometeu abrir um inquérito administrativo para apurar a troca de corpos. No fim da tarde, depois de mais de seis horas de espera, o corpo de Aloysio finalmente chegou ao hospital Ernesto Simões, depois de ser desenterrado do cemitério da Quinta dos Lázaros, aqui em Salvador. Graças a Deus, resolveu, não vai apagar tudo o que a gente passou aqui hoje, mas é isso aí. Sem sobra de dúvida, não vai apagar, né? Um momento que já é tão difícil para a família e ainda tamanha a desorganização do hospital com relação a isso aí. TV Creepy Yuna